Vem a mim pra que em tudo que te confie Sobras a fazer o caminho Por onde quer que chames Leva a vida mais fundo do que já testem E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia a mim pra que em tudo que te confie Sobras a fazer o caminho Por onde quer que chames Leva a vida mais fundo do que já testem E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Quanto mundo amarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Amor 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 Obrigado.